Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com GTA Vice City aqui no canal E mano, tô rachando demais o bico aqui com as missões do Love First, né galera? Muito engraçado mesmo, muito divertidas as missões, né? Vamos continuar com elas no vídeo de hoje, tá? Então galera, antes de mais nada, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda, mano, muito obrigado aí pelo apoio, muito obrigado por tudo E vamos lá comprar um coletão aqui, será? Aproveitar que a gente já tá aqui, né mano? Já tá em cima da mesa Gastar duzentão aqui e vamos nos prevenir, né galera? Antes de prevenir do que remediar, vamos lá Rock Vamos ver o que vai pegar agora pros caras, né? Volte quando tiver finalizado o que? Finalizado a missão da gangue de motos Então vamos lá, vamos fazer a missão da gangue de motos primeiro Não é uma pena, eu queria fazer do Love First, eu acho muito legais As missões deles, né? Volta só eu pegar o carro direito aqui, né? Aí ó, beleza Gangue de motos, galera Olha essas motos que legais, cara Nossa, bem da hora Comecei a lembrar dessas motos Pneus de puro aço Vamos ver Olha as músicas I'm looking for Big Mitch Baker Who's looking? Tommy Versetti Versetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute You better talk fast Kent Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up Kent Paul? No wonder he sent you The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit Are you interested or not? We only do favors for our own How do I join? This ain't no country club, boy Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Guger, Zeppelin Go see how this girl handle a bike Os caras querem saber como que eu piloto uma bike Vamos lá Freeway ou uma Angel Vou pegar uma Angel, né, galera? Mais da hora Vamos fazer uma corrida com eles aqui Vamos lá Ah, velho Já começou como? Já começou como aqui, velho? Ah, não Olha, eu tô terceiro ainda Como que tem alguém pior do que eu? Tá, só tem aqueles dois na minha frente, né? Eu ainda tenho esperança Tá Será que ainda dá, mano? Deve dar, né? Ih! Ih! Os caras não sabem nem dirigir uma motocicleta Coitados, galera Ah, aí não Aí não Aí facilitou demais pra minha pessoa Ah lá, velho, os caras Que isso, velho? Os caras são de gangue de moto Mas não sabem andar de moto Onde já se viu isso? Tá, beleza Os caras estão em choque, hein? Completamente em choque Ah, não Ai Ah, ai Mas já ganhamos Ah Que missão é essa, velho? Ah, não Que missão ridícula é essa? Ah, não Pelo amor de Deus Eles vão me ligar, será? Já vão me emendar a outra aqui Sem perder tempo, né? Porque essa aí Tá louco Ah, gotcha again Hey, Resetti Cougar diz que você pode lidar com uma moto É, mas quantos mais armários Vou ter que correr? Eu sou um homem muito ocupado Se uma luta que vai vender Então, traz isso Ser um de nós Não é só sobre o brilho É sobre ser parte de uma família Sim, eu já fui parte de uma família Antes, isso não funcionou Sim, certo Mas essa família O seu próprio trabalho Nós não pedimos um homem Para fazer o trabalho E o que ele vai fazer 15 anos Há um tempo Sim, certo Eu já fiz o meu trabalho Essa aqui é a maior família De misfitos, outcastes e badasses Pelo menos Alguns de nós Há até sido batalhados Por nosso próprio país Eu fui fechado Durante o negócio Não, eu não sei O que é por isso Eu vou pedir a você Para ir mexer com o homem Esse todo mundo Precisa de pôr E nós somos os que lhe entregam Então, saia lá Pegue uma bicicleta E mostre a esta cidade Quão p*** você está Medidor de caos Medidor de caos O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Galera O que eu tenho que fazer Aqui Será que se eu estiver Fora da moto Conta também Ih, aí está fraco Vou ficar com 10 níveis de polícia Aqui Ficar com 10 níveis de polícia Galera Mas está valendo 50 segundos Vai morrer velho Aí ficou embaçado Para mim Tá, mais um aqui Nossa 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 Que isso Os caras Tancam demais Tá louco Mano Galera Que que foi isso Quantos tiros ele aguentou Essa missãozinha é difícil Hein Essa aqui Eu vou te falar Meu amigo Os caras estão de parabéns Vamos ver Vamos ver aqui Você tem que encher O Medidor de caos Um tempo determinado Para mostrar que você é durão Tá Vamos lá É, é muito difícil galera Tem que pegar um carro E sair atropelando Pessoal Deve ser a melhor forma Deve ser a melhor forma né Que é muito difícil velho Ele só indica que você encheu uma parte Nossa Com esse carro aqui ainda Com esse carro não dá não Com esse carro não dá não velho Muito ruim Vou pegar uma ambulância aqui Mas mesmo assim não vai dar Muito pouco tempo Mano Essa missão é dificílima Mano Não tá aumentando cara Eu passo em cima dos caras Ah não Cara Essa missão é muito difícil galera Dá seu carro aí filho Olha isso Muito difícil Muito difícil Não tem como cara Ninguém morre Você falhou em Cheio o Medidor de caos A tempo Mas não tem como Vou ter que comprar O melhor armamento do mundo Vamos tentar de novo então galera Comprei aqui arma Comprei colete Ah velho Os caras vêm me atropelando Cara Que isso Tá Essa missão aqui Eu vou ter que usar a manha Essa missão é que eu vou ter que usar a manha Essa missão é que eu vou ter que usar a manha Tá Tá Tamo subindo ela aqui Ih velho Esse helicóptero de bosta aí Enchendo o saco O que você está fazendo? Vamos lá galera Vamos lá Mano, não vai dar de novo Vamos lá 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 Ah galera, pelo que eu estou vendo aqui Se a gente tirar em carro, já vale Entendeu? Vou morrer Meu Deus É muito tiro Velho Ah Explodiu em mim, velho Na minha cara Estou atirando em tudo Acredito Acredito que essas motos aqui dá pra acabar Ai, foi galera Nem acredito que foi Ai, meu amigo Foi Mas agora é o seguinte Como é que eu fujo disso aqui Mano Mano Que? Não tem como fugir, velho Nossa senhora Mas galera, tá bom demais Passamos a missão Esse era o objetivo, né? Então mano, já deixa ai o seu like Já se inscreve ai no canal galera Quem não foi inscrito ainda Muito obrigado ai pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo Tchau